Marcelo Rio de Sousa falou ontem ao país depois de ter sido renovado o 15º estado de emergência. O Presidente da República pediu a todos um esforço extra. Desde novembro que o país vive em estado de emergência, o mais longo da história democrática portuguesa. Apesar de os números da pandemia estarem bem melhores do que há três meses, o Presidente da República faz um apelo direto a cada português. Hoje quero, sobretudo, pedir-vos ainda mais um esforço para tornar impossível o termos de voltar atrás. Para que o estado de emergência caminhe para o fim. Marcelo Rebelo de Sousa deixou no ar a possibilidade de este ser o último estado de emergência, mas lembra que o caminho, mesmo com o desconfinamento, ainda será trabalhoso. Para o Presidente da República, as pessoas devem ser o centro de todas as preocupações nos tempos que se avizinham. Se 2020 foi o ano da luta pela vida e pela saúde, 2021 terá de ser o ano do início da reconstrução social, sustentada e justa. Em que não basta que as pessoas devam ser o centro da justiça, do direito das finanças, da economia, da política. Têm de sentir que verdadeiramente o são. O 15º estado de emergência pode vir a ser o último com a intervenção direta de Marcelo Rebelo de Sousa, que admitiu a possibilidade de serem feitos confinamentos locais que permitam salvar o verão e o outono, mas cujo enquadramento legal está garantido pela Lei de Proteção Civil. Abertura 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 Obrigado.